A Rainha Maria I está morta. Vida longa, Rainha Elizabeth I. Elizabeth foi o terceiro rebento de Henrique VIII a assumir o trono da Inglaterra, sucedendo seu meio-irmão Eduardo VI e sua meio-irmã Maria I. Ela já foi retratada em séries como O Reinado e The Tudors, filmes como Elizabeth e Elizabeth A Era de Ouro, Shakespeare Apaixonado, Duas Rainhas e muitas outras produções. Às três da tarde do dia 7 de setembro de 1533, nascia no Palácio de Granite uma menina para Henrique VIII e sua segunda esposa Ana Bolena. Embora o nascimento de uma garota, em vez do príncipe previsto por astrólogos, médicos e mágicos, que provavelmente fizeram essa previsão porque se não fizessem perderiam a cabeça, tenha aparecido uma decepção no início, o casal estava encantado com sua menininha. Por ser uma princesa, o tradicional torneio que havia sido organizado em honra ao nascimento de um príncipe foi cancelado, mas um luxuoso batizado aconteceu no dia 10 de setembro. Ela foi batizada com o nome de suas duas avós, a Rainha Elizabeth de York e Elizabeth Howard. Uma de suas madrinhas foi Agnes Howard, do queza-vilva de Norfolk, que era a avó drasta de Catherine Howard, que viria a se tornar a quinta esposa do rei Henrique VIII. Com apenas três meses, ela foi transferida da corte para sua própria residência em Hatfield e foi cuidada por Lady Margaret Bryan. Em 19 de maio de 1536, quando Elizabeth tinha dois anos, sua mãe foi executada por alta traição após ser acusada de adultério com quatro homens, em sexto com seu irmão e conspiração com os cinco supostos amantes para matar seu marido. Três semanas após a execução, o parlamento aprova o segundo ato de sucessão, que removia tanto Elizabeth quanto Maria da linha de sucessão e as declarava bastadas. Assim como sua irmã, ela fora destituída do título de princesa para ser tratada apenas por Lady Elizabeth. Em agosto de 1536, Lady Margaret Bryan escreve a Thomas Cromwell, o primeiro ministro do rei, implorando por provisões e roupas para Elizabeth, cujas necessidades estavam sendo negligenciadas. Era Ana Bolena que supria todas as necessidades da filha e Henrique VIII a abandonara. Mas logo ela conheceria a mulher que teria sido uma figura materna para ela, Kerr Ashley, que havia sido nomeada sua nova governanta, sendo promovida dama de companhia-chefe da câmara privada após Elizabeth se tornar rainha e permanecendo sua amiga até morrer em 1565. Em 1537, sua madrasta Joana Seymour dá à luz o futuro Eduardo VI. Eduardo e Elizabeth construíram um forte vínculo por terem idades próximas, seguirem a mesma religião e terem personalidades parecidas. Ela também tinha um bom relacionamento com sua minha irmã, mas elas nunca foram próximas por serem de religiões, personalidades e idades muito diferentes, sendo Maria, 17 anos mais velha. Elizabeth era uma aluna talentosa. Roger Ashen, um conhecido estudioso da época, a considerava sua estrela mais brilhante. Além de ler e escrever em latim, grego, espanhol, italiano e francês, além do inglês, Elizabeth também estudou matemática e astronomia, além de tocar instrumentos musicais e bordar. João Dudley, que foi executado por Maria I por tentar colocar Joana Grey no trono, tinha um filho, Roberto Dudley, que foi colega de Elizabeth e se tornou seu melhor amigo. O casamento de Henrique VIII com sua quarta esposa, Ana de Cleves, em 1540, foi rapidamente anulado e, embora Ana tenha permanecido na Inglaterra, ela provavelmente não era próxima de Elizabeth. No entanto, a quinta esposa do rei, Catarina Howard, era prima de Elizabeth por parte de mãe e a jovem rainha gostava muito de sua nova enteada. Quando ela jantou em público pela primeira vez, ela deu a Elizabeth o lugar de honra em frente a ela. Para a menina, que vivia nas sombras da corte considerada insignificante, esta deve ter sido uma ocasião importante. A execução da madrasta deve ter sido um episódio muito doloroso para ela, com apenas oito anos na época. Traumatizada, ela teria dito a Roberto Dudley que nunca se casaria. Mas a vida com a sexta esposa de Henrique VIII, Catarina Parr, foi bastante tranquila e a rainha e a enteada desenvolveram um relacionamento profundo. Quando Elizabeth e Eduardo foram informados da morte do pai em 1547, eles se abraçaram e choraram amargamente. Ambos agora eram órfãos e sabiam que suas vidas estavam para mudar consideravelmente. Elizabeth tinha treze anos e Eduardo era rei da Inglaterra com apenas nove. Um mês após a morte de Henrique VIII, Thomas Seymour, irmão da primeira madrasta de Elizabeth, Joana, chegou a lhe escrever propondo casamento. Seymour provavelmente acreditava que se casar com Elizabeth aumentaria seu poder, já que seu irmão, Eduardo Seymour, duque de Somerset, fora nomeado Lorde e Protetor do Reino. Mas ela rejeitou sua proposta elegantemente, também por carta, dizendo que era muito jovem. Poucos meses depois, Catarina a pai causou um escândalo ao se casar com Thomas Seymour, por quem já era interessada antes de se casar com Henrique VIII. Mas é possível que Thomas tenha se casado com ela apenas para se aproximar de Elizabeth, já que Catarina se tornou sua guardiã. Mas depois de Seymour causar um escândalo por ter supostamente assediado Elizabeth, ela não teve escolha a não ser deixar a residência da madrasta. É possível que Catarina, em estágio avançado de gravidez, tenha mandado Elizabeth embora para protegê-la. Ela sabia que logo iria para o confinamento para se preparar para o parto e não seria capaz de impedir os avanços de Seymour. O episódio reforçou na cabeça de Elizabeth a necessidade de salvaguardar sua reputação a todo custo, fortalecendo sua decisão de nunca se casar. Catarina chegou a escrever cartas afetuosas a Elizabeth enquanto estavam separadas, mas elas nunca mais se viram, pois Catarina morreu em 1548, dias após o parto. Em janeiro de 1549, Thomas Seymour foi preso por tentar invadir os aposentos do rei, propor casamento a Elizabeth sem o consentimento do conselho e por outras acusações de traição. Ela chegou a ser investigada por uma possível conspiração contra o rei, mas considerada inocente. Seymour foi decapitado em 20 de março. Em 6 de julho de 1553, Eduardo VI morre após um reinado de 6 anos e sua meia-irmã mais velha se torna Maria I. Em 18 de março de 1554, Elizabeth, então com 20 anos, é presa na Torre de Londres, acusada de apoiar uma rebelião protestante liderada por Sir Thomas Wyatt contra o casamento de Maria e Felipe II da Espanha. Wyatt negou o envolvimento de Elizabeth na rebelião, em seu discurso antes de ser executada inclusive, e não havia provas contra ela. Por conta disso, no aniversário da execução de Ana Bolena, ela foi transferida para a prisão domiciliar e acabou sendo liberada em 18 de outubro de 1555. Em 17 de novembro de 1558, sua meia-irmã morre, e membros do conselho correm para Hathfield para dar a notícia a Elizabeth. Ela cai de joelhos e pronuncia em latim um verso do Salmo 118. Isso vem do Senhor, e é algo maravilhoso para nós. Aos 25 anos, ela assumiu o trono e foi coroada na abadia de Westminster, ao meio-dia de 15 de janeiro de 1559. Tendo sido uma princesa popular, sua coroação foi um momento muito feliz para a Inglaterra. Naquela época, mapas astrológicos eram consultados para definir qual data seria melhor para uma ocasião tão importante, e com a coroação, não foi diferente. Ironicamente, no mesmo dia, em 1535, Henrique VIII havia se autodeclarado chefe supremo da Igreja da Inglaterra. Ao assumir o trono, agora a Rainha Elizabeth I restaurou o protestantismo, mas ao contrário da sua irmã, ela era moderada, o que lhe rendeu a ira de alguns protestantes mais radicais. Mas por anos, ela manteve a moderação, uma vez que tanto protestantes quanto católicos tinham o potencial de perturbar a ordem que ela estava tentando estabelecer. Ao longo de sua vida, a Rainha teve ao menos 25 pretendentes entre cortesãos ingleses, reis e príncipes estrangeiros. Mas além das experiências traumáticas de sua infância e adolescência, ficar solteira permitiria manter sua soberania e controle sobre seu governo e igreja. Por nunca ter se casado, ela recebeu o apelido de Rainha Virgem. Talvez seu pretendente mais marcante tenha sido o amigo de infância Roberto Dudley. Bonito e extremamente ambicioso, ele ocupara cargos importantes na corte, mas não conseguiu ganhar a mão da Rainha. Apesar disso, ele permaneceu seu amigo íntimo até sua morte em 1588. Em 1560, a esposa de Dudley, Amy Robsart, foi encontrada morta em sua casa com o pescoço quebrado. Amy nunca apareceu na corte e corria o boato de que ela tinha uma doença no seio, provavelmente câncer de mama. E Elizabeth estava apenas esperando que ela morresse para se casar com Dudley. Viúvo, ele estava livre para se casar com Elizabeth, mas a nuvem de suspeita que agora pairava sobre ele, dadas as circunstâncias, significava que ela nunca poderia aceitá-lo sob o risco de perder o trono. Após ordenar a seu conselho que tornasse Dudley o protetor do reino, ela deixou claro que como Deus era sua testemunha, nada impróprio jamais ocorrer entre eles, em uma tentativa de desmentir os boatos sobre eles serem amantes. Em 10 de outubro de 1562, a rainha diagnosticada com o que se pensava ser um forte resfriado. No entanto, ele evoluiu para uma febre violenta e ficou claro que ela tinha varíola. Muitos acreditaram que ela morreria, mas a jovem rainha sobreviveu. Após se recuperar, ela começou a usar uma maquiagem à base de chumbo branco para cobrir as cicatrizes, o que comprometeu sua saúde. Intoxicada, seus cabelos e dentes começaram a cair. Nos últimos anos de sua vida, ela se recusou a ter espelhos em seus oposentos. Em 1567, sua prima Maria da Escócia, também conhecida como Mary Stewart, é presa e forçada a abdicar em favor de seu filho Jaime, após uma série de manobras políticas imprudentes e o casamento com o principal suspeito pelo assassinato de seu ex-marido e primo, Henrique Stewart, Lord Darling, o que levou muitos nobres escoceses a se levantarem contra ela. Ela consegue escapar da prisão, porém tem suas forças derrotadas e procura refúgio na Inglaterra, mas não encontra lá a proteção que procurava, já que fora considerada uma ameaça a Elizabeth. Maria era neta de Margarida Tudor, irmã de Henrique VIII, por isso teria uma reivindicação genuína ao trono. Além disso, para os católicos, a coroa da Inglaterra pertencia a Maria por direito. Ela seria executada em 8 de fevereiro de 1587, após 19 anos na prisão. Para a rainha Elizabeth, desde que os católicos fossem leais a ela, eles eram livres para acreditar no que desejassem. Mas o episódio com a prima havia feito rever sua política e em 1570 a situação piorou. O novo papa, Pio V, não gostava dela e também acreditava que a verdadeira rainha da Inglaterra era sua prima Maria. Ele emitiu uma bula papal contra Elizabeth, a excomungou e absolveu todos os seus súditos da lealdade a ela e suas leis. Mas a excomunhão foi catastrófica para os católicos ingleses, que passaram a ser vistos como uma grande ameaça e ficaram cruelmente divididos entre duas lealdades, a rainha e ao papa. Em 1571, o parlamento aprovou uma série de atos destinados a proteger a Elizabeth de quaisquer consequências da bula papal. Em 1581, a conversão de ingleses para o catolicismo foi transformada em alta traição e as multas pela recusa de ir à igreja foram aumentadas para 20 libras, uma quantia fenomenal na época. Ao longo dos 30 anos desde a ascensão da rainha, as relações com a Espanha haviam se deteriorado. Em 1585, Felipe II, ex-marido de Maria I e pretendente de Elizabeth no passado, havia começado a preparar uma grande frota que invadiria a Inglaterra. A princípio, o objetivo da armada espanhola era libertar a cativa rainha dos escoceses, mas quando Maria foi executada, Felipe planejou invadir a Inglaterra em nome de sua filha, a infanta Isabela, que ele acreditava ter uma reivindicação genuína ao trono inglês. Em maio de 1588, uma grande frota partiu da Espanha, mas os ingleses estavam esperando. Enquanto soldados e marinheiros ingleses lutavam, a rainha seguiu para o forte de Tilbury. Montada em um cavalo branco, inspecionou seus soldados e fez o que foi possivelmente seu discurso mais famoso. No canal inglês, os espanhóis sofriam uma derrota humilhante. A rainha e seu povo estavam radiantes. Não eram mais uma potência marítima de segunda categoria, pois haviam conquistado a frota do poderoso Império Espanhol. Embora o rei Felipe tenha enviado outras frotas contra a Inglaterra na década de 1590, nenhuma foi tão significativa ou ameaçadora quanto a Grande Armada de 1588. Durante a era elisabetana, as artes floresceram, com obras-primas da poesia e do drama criadas por autores como William Shakespeare, que em 1599 inaugurou em Londres o Globe Theatre. Em 30 de novembro de 1601, Elizabeth dirigiu-se a 141 membros da Câmara dos Comuns no que seria seu último parlamento. Para a surpresa de todos, a rainha usou a ocasião para expressar o amor que sentia por seus súbditos e como ela via sua posição como rainha. Registrado por um dos presentes, ele ficou conhecido como o Discurso de Ouro. No mesmo ano, estourou a última rebelião contra ela, a Rebelião de Essex. Ela foi liderada por Roberto de Verrault, conde de Essex, um homem que muitos considerariam o último a se rebelar. Em 1599, ele liderou uma expedição militar à Irlanda para esmagar uma grande rebelião. Mas em vez de derrotar os rebeldes, ele fez uma trégua. Insatisfeita, a rainha o privou de seus cargos. Politicamente arruinado, financeiramente destituído e confinado à prisão domiciliar, ele e algumas centenas de seguidores tentaram, em 8 de fevereiro de 1601, levantar a população de Londres em uma revolta. A tentativa mal planejada falhou e ele foi executado na Torre de Londres. No final do inverno de 1603, Elizabeth não se sentia bem. Sua condição se deteriorou e o arcebispo Whitgift foi chamado a seu lado. Quando ele lhe falou sobre as alegrias do céu, ela apertou sua mão com satisfação. A essa altura, ela estava além da fala e só conseguia se comunicar com gestos. Ainda havia um assunto que a rainha deixara sem solução, a sucessão ao trono. Mais tarde, foi anunciado que ela havia gesticulado para que o rei da Escócia e filho de sua prima Maria, Jaime VI, a sucedesse, tornando Elizabeth o último monarca da casa Tudor. A rainha caiu em um sono profundo e morreu nas primeiras horas de 24 de março de 1603. Foi com tristeza que a morte foi anunciada nas ruas de Londres na manhã seguinte. Em 28 de abril de 1603, a rainha teve um magnífico funeral na abadia de Westminster. Existe uma lenda assustadora que permeia a sua morte. Música de medo, por favor. Música de medo. Você já ouviu falar no termo doppelganger? Pois é. Essa palavra é uma palavra em alemão que significa sósia, mas ela também é utilizada para descrever uma situação na qual uma pessoa vê o seu próprio fantasma. E essa situação é um péssimo presságio. Reza a lenda que quando Elizabeth estava em seu leito de morte, ela olhou para o lado e viu, deitado ali na sua cama, pálido e inerte, o seu próprio fantasma e que ela teria morrido no dia seguinte. Ana Bolena tinha certeza de que sua filha se tornaria rainha. E olha, decreto de mãe pega, a sua profecia se cumpriu. E Elizabeth se tornou a mulher que governou a Inglaterra por 44 anos, ficou conhecida como Gloriana ou Boa Rainha Bess e o seu reinado ficou conhecido como a Era de Ouro. Se Henrique VIII pudesse ver o futuro, talvez então acreditasse que suas duas filhas tinham plenas capacidades de governar o seu país e não ficaria tão desesperado para tentar produzir um príncipe. Vai saber. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou, quem sabe o seu doppelganger gostou.